A vítima prestou queixa na delegacia depois de ter o celular roubado. O menor logo foi apreendido por uma guarnição da PM que estava de plantão. Segundo informações, não é de hoje que o adolescente de 16 anos comete atos infracionais. O número de assaltos em breve envolvendo menores de idade cresce a cada dia. O adolescente apreendido agora há pouco, vulgo pele, já conhecido, é constante fazer assaltos, arrombamentos ali no bairro do Racho Doce. Fomos acionados, uma vítima que ele havia assaltado, levou celular, mas outras denúncias já haviam chegado até nós, através de moradores, denúncias de lá. E foi averiguado, ele foi apresentado outros dias aqui por arrombamento, assalto, em todos os dias praticamente ele faz esses assaltos ali no bairro do Racho Doce. Mas não foi encontrado nenhuma arma com ele, mas ele confessou que ele havia feito o assalto e para quem ele havia vendido o produto do roubo. Segundo os policiais, o menor ataca as vítimas para conseguir dinheiro e alimentar o vício das drogas. Vai ser um grande mal aqui na nossa comunidade, que está crescendo dia após dia, né? E contamos com toda a comunidade para estar denunciando, né? Posso dizer esses vagabundos mesmo que estão destruindo a vida do nosso jovem, né? Porque dia após dia vem crescendo e viciando, né? Até crianças de 12 anos, adolescentes de 13, 14, vem sendo alvo aí desses vagabundos realmente, né? Que na hora da necessidade, né? Começa a fazer assalto, arrombamento, adquirir e troca na chamada boca de fumo. Sobre efeito de entorpecentes, o menor afirma que cometeu assalto em companhia de um comparsa que fugiu. Não foi um moleque, um moleque só que ele viajou com uma capa. Não, ela deu para nós só para nós vender. Ele foi apresentado aqui, vai ser averiguado aí, aqui na Sudepol vão fazer as providências cabíveis.